Olá, muito boa noite. Já está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre às 18 horas eu estou aqui para durante meia hora mais ou menos falar com vocês sobre todos os nossos direitos. Esse programa está no ar via internet, graças à equipe técnica da nossa TVE. E você pode mandar as perguntas, já que esse é um programa de utilidade pública de perguntas e respostas, por esses endereços que estão aí no ar. Você pode mandar via e-mail ou então via WhatsApp. Sempre que vocês quiserem, vocês perguntam, não precisa ser sobre o tema do dia, pode ser sobre qualquer tema. Perguntem, as perguntas chegam aqui e eu vou respondendo à medida do possível. Conforme a chegada, todas elas serão respondidas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então vocês podem clicar ali no site da TVE, clicar em TVE ao vivo e assistir ao vivo o programa em qualquer lugar da cidade, via telefone, via notebook, via tablet, via qualquer coisa. Está bem? Hoje nós vamos falar de direito previdenciário. Hoje é um programa temático. Então nós vamos tratar da retrospectiva do trabalho do INSS em 2021. E para tratar desse assunto está comigo o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite a todos o Gustavo. Olá, Moachado. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Uma saudação muito especial a toda a equipe técnica aí da TVE. Bom, primeiro, falando em retrospectiva do ano de 2021, e antes de adentrar propriamente nos temas, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz, muito realizado, por ter estado ao longo do ano de 2021, mais uma vez aqui na bancada, ainda que virtual, do consumidor em pauta. Já são vários e vários anos aqui, junto com o meu amigo e apresentador. E para mim é sempre uma satisfação fechar mais um ano aqui na companhia de todos vocês e, principalmente, dos nossos telespectadores, nossos fiéis telespectadores. Doutor Luiz Gustavo, só quero lhe adiantar que o senhor é uma pessoa imprescindível aqui no programa, não é? Por isso que o senhor está aqui desde que ele, praticamente, desde que ele começou. Está bom? Bom, doutor Luiz Gustavo, para que a gente não perca muito tempo, o senhor é um dos que reclamam, o senhor teria um dia inteiro para falar sobre esse assunto, então, hoje o senhor vai ter o programa inteiro para falar sobre como se portou o INSS ao longo de 2011, 2021. Conseguiu colocar em dia a análise dos processos? Meu amigo Machado, como eu gostaria de dar ao amigo e também aos telespectadores uma resposta diferente da que eu vou dar agora. Mas, infelizmente, não é possível. A situação, ao longo do ano de 2021, no que diz respeito aos serviços prestados pelo INSS, o INSS, a situação é muito delicada. Ao longo do ano de 2021, nós chegamos a um represamento de processos que ficou próximo dos 2 milhões e 500 mil processos ali no INSS, aguardando a análise. E os fatores que levaram a isso são diversos. Nós tivemos, e não podemos negar, as dificuldades que foram enfrentadas em função da pandemia. Todos nós passamos por dificuldades de ordem profissional, de ordem pessoal, e não seria diferente com a autarquia previdenciária. Mas, além disso, nós tivemos, ao longo do ano, várias, e isso já vinha acontecendo lá em 2020 e depois continuou em 2021, nós tivemos várias agências do INSS fechadas, o que certamente também contribuiu para uma maior dificuldade na análise dos processos. Outro fator, muito importante, foi o número de aposentadorias de servidores do próprio INSS, que, em função da reforma da Previdência, que veio lá no ano de 2019, resolveram se afastar do trabalho, pedir a sua aposentadoria, porque já implementavam os requisitos para tanto. Tudo isso somado à adoção de um novo sistema de análise de processos. Qual seja, o INSS implantou o que nós chamamos de uma fila nacional de análise de processos. Como funciona isso? Para o senhor ou para a senhora entender. Antigamente, nós nos dirigíamos a uma determinada agência do INSS, em Porto Alegre, na região metropolitana, no interior do Estado, e ali protocolávamos o pedido de auxílio-doença, de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. E aquela agência seria a responsável pela análise do processo e, depois, pela manutenção do processo, quando concedido o benefício. Isso modificou. E, a partir de agora, apesar do cidadão requerer um benefício numa agência, o que é muito difícil, porque hoje a maioria dos atendimentos é virtual, quando o cidadão protocola um benefício na agência do INSS de Canoas, por exemplo, não necessariamente esse processo vai ser analisado na agência de Canoas. Ele vai entrar numa fila nacional. E um processo protocolado aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele pode ser analisado por uma agência lá do Acre. Ora, isso, se nós analisarmos do ponto de vista de gestão, talvez seja interessante, porque se obedecer uma fila nacional para todos os segurados, evita um tratamento diferenciado entre segurados que estão aqui no Rio Grande do Sul, segurados que estão na Bahia, no Acre, e assim por diante. Mas qual é o problema disso? O problema é que cada região do país tem as suas peculiaridades. Vamos imaginar, por exemplo, um pedido em que o segurado requer o reconhecimento de um trabalho rural. Ora, o trabalho rural desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul, ele tem as suas próprias características. Lá no Acre, lá no Sergipe, enfim, o trabalho que é desenvolvido no meio rural, ele é um pouco diferente. A situação dos segurados aqui e lá são diferentes umas das outras. E se o processo aqui do Rio Grande do Sul for analisado em outra região do Estado, talvez o servidor que analisa o processo e que não vive a realidade daqui não consiga comprimir a entender exatamente como é que as coisas se dão. E aí aconteceu um novo fenômeno, que foi um indeferimento em massa de vários pedidos administrativos, que certamente, se tivessem sido analisados na agência do INSS, onde o segurado reside, onde o segurado tem a sua vida, o desfecho do processo seria outro. Muitos problemas, e eu me criei na advocacia previdenciária, como eu costumo brincar, esfregando a minha barriga no balcão do INSS. E não foi nenhuma nem duas vezes que a gente resolvia um problema diretamente no contato com o servidor. O servidor nos dizia, olha aqui, mas está precisando de tal documento. A gente ia lá, pegava, levava em mãos para o servidor, o servidor já corrigia o equívoco que tinha ali no processo e deferia o benefício. Isso trazia uma agilidade muito grande aos processos. Mas nesse novo sistema, nós temos um engessamento completo. E aí nós temos essa fila nacional, aliada a todos aqueles outros fatores que eu acabei de referir, impactando no andamento dos processos, a ponto de nós termos hoje mais de 2 milhões de processos aguardando um parecer do INSS. A situação, ela é tão grave, mas tão grave, que nós advogados, muitas vezes, nós nos vemos na necessidade de ingressar com uma ação judicial. Vejam, vejam, senhores, que absurdo isso. Nós precisamos ingressar com uma ação judicial não para buscar o benefício, mas tão somente para obrigar o INSS a analisar o processo. Porque nós não podemos ingressar com uma ação judicial pedindo uma aposentadoria antes que o INSS negue o pedido do segurado. Para que eu acesse o poder judiciário, primeiro o INSS tem que me dizer não, não vou te conceder o benefício. Aí eu posso ingressar com uma ação judicial. Agora, se o INSS não me dá uma resposta nem positiva e nem negativa, o que acontece? Antes de entrar com aquela ação buscando a concessão do benefício, eu tenho que entrar com uma ação judicial, é um mandado de segurança, uma ação específica, em que eu peço ao juiz tão somente o seguinte, doutor, obrigue, por favor, o INSS a analisar o meu processo. Isso acaba trazendo um maior número de ações judiciais, que acaba impactando lá no poder judiciário, que ao invés de tomar aquelas decisões que são realmente importantes, tem que ficar se debruçando com análise de processos administrativos, e por outro lado, nós temos lá no INSS uma outra fila que se cria para aquelas pessoas que conseguem contratar um advogado para ingressar com o mandado de segurança. E essa realidade, ela é muito triste, mas claro, eu não posso dizer aqui, ter a irresponsabilidade de dizer, que a culpa de absolutamente tudo é do INSS. Nós estamos passando por um momento de transição. Um momento de transição, nós estamos saindo de um momento muito grave da economia, das nossas vidas pessoais com a pandemia, as agências ficaram muito tempo fechadas, nós estamos passando por uma implantação de um processo que antes era físico e agora está se tornando cada vez mais um processo eletrônico. Tudo isso tem um determinado momento que é necessário para que as coisas se ajeitem, como se diz lá em Gaurama, é no andar que as melancias acabam se ajeitando dentro da carroça. Então, nós estamos passando justamente por esse momento. E o ano de 2021 foi muito sério, foi muito desgastante para nós que trabalhamos com o direito previdenciário e, consequentemente, foi também um ano muito duro para os segurados que dependem dos seus benefícios. Doutor Gustavo... Porque eles também não foram... Não, eu lhe pediria então só um tempinho, doutor Gustavo, porque nós vamos fazer o nosso intervalo, tá bom? Nós vamos... O senhor toma um golinho d'água e nós vamos e voltamos. Você está assistindo o Consumidor em Pauta, que é o programa que a TVE está apresentando e que é a presença de segunda a sexta-feira. Só que nós estamos tratando de um problema temático. Estamos tratando das retrospectivas do INSS para... em 2021. Não vou tomar muito tempo de vocês e vou dizer apenas que quem está conosco é o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos e já vou fazer uma outra pergunta a ele, já para que ele possa colocar aqui para nós nesse seu programa temático. Doutor Luiz Gustavo, em matéria de decisões judiciais, o que de relevante aconteceu ao longo de 2021? Perfeito. Só para dizer que eu tomei o meu golinho d'água na minha caneca aqui do... olha aqui, o Consumidor em Pauta. É uma caneca muito linda, diga-se de passagem. Eu também tomo um chamarão maravilhoso. Tá bom. Então vamos lá. Só concluindo então o assunto anterior. Então nós estamos passando por um momento de transição e... mas eu sou otimista. Eu acredito que agora, no ano de 2022, nós teremos uma melhora sensível no atendimento do INSS que é prestado ao senhor e à senhora que estão nos acompanhando. Bem, em matéria de decisões judiciais, como foi o ano de 2021? Nós não tivemos, nesse ano que passou, muitas decisões impactantes, assim, que chegaram a interessar a todos os segurados do INSS. Decisões mais abrangentes, digamos assim. Mas nesse ano de 2021, nós tivemos, por exemplo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal em complemento àquela decisão através da qual o Supremo entendeu que quem tem aposentadoria especial não pode continuar trabalhando com exposição a agentes nocivos. O Supremo Tribunal, ele, digamos assim, complementou esse julgamento e disse o seguinte. Olha, realmente, o segurado do INSS que tem uma aposentadoria especial, ele não pode continuar trabalhando na mesma atividade com exposição a agentes nocivos. No entanto, no entanto, essa restrição de continuidade no trabalho, ela não se aplica para aqueles segurados que têm aposentadoria especial e que trabalham na área da saúde. E por que aconteceu isso? Aconteceu isso? Porque se essa decisão do Supremo Tribunal Federal não fosse integrada por esse novo, por esse adendo, digamos assim, nós teríamos um problema muito sério nas redes hospitalares. Nós estamos enfrentando uma pandemia. Imaginem se todos os enfermeiros, médicos e o pessoal da área da saúde como um todo, que está na linha de frente do enfrentamento à Covid, precisasse de uma hora para outra se afastar do trabalho. Nós não teríamos pessoal suficiente para fazer um enfrentamento adequado a essa pandemia. Então, por isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os profissionais da área da saúde que estão no enfrentamento à Covid, mesmo que tenham aposentadoria especial, podem continuar recebendo aposentadoria e trabalhando na sua atividade habitual. Então, eu julgo que essa decisão, sim, ela foi muito interessante e muito importante de se trazer aqui nesse momento quando se faz uma retrospectiva. Nós tivemos também, por parte do Supremo Tribunal Federal, uma decisão que ela não agradou a ninguém, nem aos advogados, nem aos segurados do INSS. É o seguinte, todo segurado do INSS que recebe uma aposentadoria por invalidez e que necessita do auxílio de uma terceira pessoa para aquelas suas atividades básicas, ele tem direito de receber um acréscimo de 25% no seu benefício. Isso é o que diz a lei, aposentado por invalidez que necessita do auxílio permanente de uma terceira pessoa. O que se buscou, Machado? Se buscou, através de diversas milhares de ações judiciais, que esses 25% fossem pagos também para outros aposentados, que não aqueles que têm aposentadoria por invalidez e que também necessitam do auxílio permanente de uma terceira pessoa. E muitas dessas ações foram julgadas favoráveis, mas aí o INSS conseguiu levar um recurso até o Supremo Tribunal Federal e lá, infelizmente, a nossa tese não se sagrou vencedora e sim a tese do INSS e, por fim, o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, decidiu que só tem direito a esse acréscimo de 25% àqueles que estão aposentados por invalidez e que necessitam do auxílio permanente de uma terceira pessoa. Em matéria do ano, em se tratando do ano de 2021, meu amigo, foram essas as duas principais decisões que eu julgo que seriam relevantes para trazer aqui na retrospectiva do ano. Bom, eu sinceramente não sei bem quanto tempo ainda a gente tem de programa, doutor Gustavo, mas eu, a Maria Lúcia vai me informar inclusive aqui em seguida, temos oito minutos, então eu lhe direi o seguinte, vou lhe fazer uma pergunta, o senhor já falou sobre isso, já tratou disso, já tratou de uma maneira geral de todas as coisas do INSS e eu lhe pergunto o seguinte, como é que foi o atendimento aos segurados do INSS durante o ano de 2021? Esse tema é muito importante, muito importante. Vejam bem, meus amigos e telespectadores, na maior parte do ano as agências do INSS permaneceram fechadas. O cidadão, ele não conseguia sequer acessar as agências do INSS, a não ser para a realização de perícias médicas. Durante algum tempo, inclusive, nem perícias médicas aconteciam, claro, no início do ano de 2021, nem mesmo perícias médicas eram feitas. Como é que funcionava? O cidadão ligava para o telefone 135, que era o telefone da Previdência, ou ia pela internet e agendava uma perícia. Aí, ele tinha que apresentar os atestados e enviar via internet os atestados médicos. E, de pronto, o INSS deferia o benefício por 30 dias. E assim sucessivamente, ia apresentando o atestado, ia prorrogando o benefício, uma vez, duas vezes e assim por diante. Bom, a partir da metade do ano, lá por meados do mês de julho, agosto, talvez, as agências do INSS começaram a voltar com os atendimentos, alguns atendimentos específicos. Mas o mais importante de tudo, ao longo desse ano de 2021, foi que o atendimento virtual ganhou um corpo e os segurados estão, cada vez mais, se adaptando a essa nova realidade. Porque ela é uma realidade sem volta. Nós não voltaremos, mesmo quando a pandemia terminar por completo, nós não voltaremos à modalidade anterior. Essa realidade veio para ficar... O INSS, cada vez mais, vai atender via atendimentos remotos, por telefone ou via internet. E, ao longo desse ano, os segurados do INSS foram obrigados a se adaptar a essa nova realidade. E as pessoas têm encarado bem. Claro, com exceção de alguns que realmente não têm condições de serem atendidos, que não têm nem condições de acesso à internet. Esses passaram uma dificuldade maior, precisaram, muitas vezes, procurar um advogado para o primeiro atendimento. Agora, essa realidade que nós tivemos com mais força no ano de 2021, ela realmente tem sido uma experiência que a gente pode dizer que é positiva. Cada vez mais, os segurados poderão ser atendidos pelo INSS precisam requerer seus benefícios sem sair de casa. Agora, isso é bom. Não há dúvida. Facilita a vida de todo mundo. Já é assim com o sistema bancário, já é assim com muitos órgãos do governo, e o INSS não iria ficar de fora. Agora, qual é o problema que eu vejo nisso? E aqui nós temos uma faca de dois gumes. Porque, vejam, se facilita a vida do segurado para requerer o benefício, também permite que as pessoas acabem aceitando qualquer benefício, mesmo quando o INSS lhe concede qualquer benefício de forma indevida. O cidadão tem lá direito a uma aposentadoria, sei lá, de dois mil reais por mês, e o INSS, lá na hora de analisar, acaba faltando algum documento, e ele defere um benefício de mil e quinhentos, e o segurado vai na confiança que ele tem no Instituto, e acaba aceitando aquela aposentadoria e acaba sofrendo um prejuízo para o resto da sua vida. Então, é muito importante esse atendimento virtual? É, é muito importante. Agora, como eu sempre falo nos programas aqui do Consumidor em Pauta, que eu participo, hoje, com a reforma da Previdência, com a nova realidade do INSS, não há como, meus amigos, não há como, se requerer uma aposentadoria, que é um benefício que vai ser pago por tempo indeterminado, até que a pessoa esteja viva, depois pode até se transformar em uma pensão por morte. Não há como, hoje, requerer um benefício sem uma assessoria adequada. Pode ser que as coisas melhorem e não seja mais necessário isso, porque, às vezes, contribuir um mês a mais, dois meses a mais, três meses a mais, trará um valor muito melhor para o benefício. E é isso mesmo, uma ou duas contribuições podem ocasionar uma situação dessa. Então, eu peço ao senhor e à senhora que nos acompanham aqui no Consumidor em Pauta. Primeiro, se tiverem dúvidas, mandem para nós. Agora, antes de encaminhar qualquer benefício, procurem um advogado da sua confiança e procurem um aconselhamento adequado. É muito importante e pode salvar uma aposentadoria, um benefício que será recebido depois por longos anos. Doutor Luiz Gustavo, tive um prazer enorme em conversar com o senhor aqui, que nos deu essa aula sobre direito previdenciário. Tenho certeza absoluta em que os nossos telespectadores saíram daqui assistindo o programa de hoje e vão assistir muitas vezes, quantos quiserem, porque realmente foi uma aula sobre aposentadoria. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Volte sempre, nós continuaremos juntos. Pode ter certeza absoluta disso. Se Deus quiser, continuaremos juntos, sim. E fica aqui um forte abraço a todos, um abraço especial, mais uma vez, para toda a equipe da TVE que nos presta um excelente trabalho aqui e que nos permite estarmos aqui todos os dias da semana trazendo informações aos nossos telespectadores. Lembrando a todos vocês que esse programa estará de volta na segunda-feira. Às 18 horas eu estarei aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti